Novena em Honra a São Miguel Arcanjo Oração inicial para todos os dias da nossa novena Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz Pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém Ó Deus, vinde em meu auxílio Senhor, apressai-vos e me socorrer Glorioso São Miguel Arcanjo, poderoso vencedor das batalhas espirituais Vinde em auxílio das minhas necessidades espirituais e temporais Afugentai de minha presença todo o mal e todo o ataque e cilada do inimigo Com a sua poderosa espada de luz, derrotai todas as forças malignas e iluminai os meus caminhos com a luz da tua proteção Arcanjo Miguel, do mal libertai-me Arcanjo Miguel, do inimigo livrai-me Arcanjo Miguel, das tempestades socorrei-me Arcanjo Miguel, dos perigos protegei-me Arcanjo Miguel, das perseguições salvai-me Ó glorioso São Miguel Arcanjo, pelo poder celeste a vós conferido Separa-me o guerreiro valente e conduze-me nos caminhos da paz Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre Pôncio Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos e ressuscitou o terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso De onde há de vir a julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Sexto dia Nós vos conjuramos Ó chefe da milícia celestes e angélicas E vos rogamos juntamente com as potestades De prover a nossa necessidade A de nossa cidade Tanto fecundidade à terra Concórdia e paz aos chefes cristãos Oração final Ó Deus Todo-Poderoso e Eterno Que para a salvação do gênero humano Enviastes milagrosamente a vossa igreja O vosso gloriosíssimo príncipe O Arcanjo São Miguel Concedei-nos o seu socorro salutar E a sua ajuda eficaz contra todos os inimigos A fim de que a nossa partida deste mundo Obtenhamos de comparecer a presença de vossa divina e santa majestade Por Jesus Cristo nosso Senhor Amém São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Para que não pereçamos no dia do juízo Vamos rezar em honra a São Miguel Um Pai nosso Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém São Miguel Arcanjo Rogai por nós que recorremos a vós Pois estivemos todos reunidos em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém